Eu já estou com o vereador de Emerson Castilho, meu amigo de fé, meu irmão de fé. Ele é responsável pela Comissão Parlamentar do Meio Ambiente. E agora eu quero ver a posição dele, né? Como que está todo esse trabalho com os vereadores? E ele, vamos falar assim, que na cana dos vereadores é o cabeça. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Apesar de estarmos bem em paz, temos grandes tarefas pela frente. E quanto o fracking é uma delas. E nós, como vereadores, temos a responsabilidade de enfrentar isso de uma forma local, né? Criando uma legislação específica para criar impedimentos contra essas atividades de exploração do fracking. É importante dizer que o fracking é uma fratura que acontece no subsolo. E o subsolo, quem legisla sobre isso é a União Federal. Mas o solo e a superfície e o interesse local, aí sim entra o papel dos vereadores, que está tendo um papel fundamental neste trabalho e nessa semana, em parceria com a Coesos, com a Caritas e outras organizações civis que estão apoiando esse trabalho. Mas, especificamente, em Humuarama. Como nós não podemos legislar sobre o subsolo, nós pensamos em fazer um impedimento sobre o Alvará. E quem tem a competência privativa de legislar sobre isso é o Executivo. Então, nós articulamos junto com os vereadores, fizemos uma manifestação ao Executivo e o Executivo se sensibilizou e providenciou essa lei. E essa lei foi entregue para nós e nós, então, estamos, por sugestão da Coesos, fazendo algumas alterações, pequenas alterações, mas para que nós possamos aprovar nesse sábado já, através de uma sessão extraordinária. O que você acha disso tudo? Vamos vencer. A nossa união, o Humuarama, está se mostrando bem sensível à causa e ali na Câmara Municipal, todos nós somos favoráveis com que a lei passe proibindo o fracking. Então, nós estamos ali bem articulados e a nossa ideia de fazer no sábado tem a ver de uma forma pedagógica para toda a região. Nós vamos fazer a marcha, vai acabar na Câmara Municipal, nós vamos fazer uma sessão extraordinária. Então, começa às 9 horas na Praça Miguel Rossafa, daí sai encaminhada em marcha até a Câmara dos Vereadores e chega lá, daí vai... Chega lá, tem a sessão extraordinária, onde nós vamos aprovar a lei... E a ideia vai ter uma sessão extraordinária, para isso, especificamente para essa lei, e nós vamos estar dizendo para toda a região, não ao fracking, porque não adianta só o Humuarama proibir. Nós precisamos que toda a região noroeste proíba, e essa legislação é a legislação local. Então, nós queremos, de forma pedagógica, ser um exemplo para os outros municípios. Gente, olha, esse encontro de sábado, não é só para aquelas pessoas mais velhas, não. Nós queremos ver os jovens, os adolescentes, vocês têm uma força muito grande. Vocês têm a vida toda pela frente. Imaginou um solo contaminado aí, você ser um jovem doente, ou coisa assim, não precisa disso, gente. Vamos, vamos, não vamos deixar acontecer nada, nada, nem na nossa cidade, em cidade nenhuma. Vamos bater nessa tecla. Nós podemos, nós temos o poder, né? Querer é um poder. Então, eu acho que nós todos podemos estar juntos aí no sábado e levar à frente isso. Vamos sair em marcha, acarmos os vereadores, e lá terá uma sessão extraordinária, onde vai ser assinado, né? Então, vamos juntos, vamos estar ali, vamos ver os vereadores trabalhando, os vereadores que nós elegemos, trabalhando para uma causa tão maravilhosa, justa. Então, é juntos. Juntos, é. Eu agradeço a oportunidade, né? E agradeço também a parceria. O Conselho de Pastores está também sensível à causa, e nós estamos nos mobilizando, como moradores de Moarama, defendendo o nosso solo. Se depender de pessoas da Família do Bem, não vai haver perfuração em solo moaramense. Se Deus quiser, ele há de querer, que isso nunca há de acontecer. Muito obrigada. Eu sei que você está aí resfriado, mas dê um tempinho aí também para o programa Nossa Casa, para falar sobre esse assunto tão sério. Agradeço aí o Reginaldo, agradeço o doutor Juliano também, por esse carinho, por essa atenção. E você, Edi Emerson, que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Eu geralmente termino dizendo que não é só do meu jeito, nem do seu, mas do nosso novo jeito de fazer política. Ou seja, chamando todos para responsabilidade com causas coletivas. E é o que nós estamos fazendo. A cada um compete fazer a sua parte. Então, nós como legislativo, executivo e a sociedade civil organizada. Então, muito obrigado pela oportunidade e o papel tão importante que você exerce em levando a comunicação e informação para a sociedade de um moarame regional. Muito obrigado, Tamiris. Obrigada a você. Que Deus te abençoe. Amém.